Olá, bom dia. Está um dia chuvoso, triste, mas o carteiro não tocou duas vezes, só tocou uma hoje. E trouxe-me dois presentinhos, por isso isto vai ser um pequeno unboxing. E vou já começar porque tenho que ir trabalhado aqui um bocadinho, então faço este vídeo rápido. O primeiro presentinho que veio, veio da Cristina e do Filipe, do Books and Beers, ou Beers and Books. Books and Beers, foi um livrinho que, assim, coinvolve muito agir. Tem aqui a palavra livro, e aqui no cantinho, o caráter canji do livro, com o tal cantinho, e vamos ver o que é que é. Eu não sei como é que este pessoal consegue a minha morada, mas pronto. Está aqui com o livro, com coisas chicas. Ora, vamos lá ver o que é que é isto, portanto. Ora, é um livro. Vamos lá ver o que livro é. Da Sawako Ariyoshi Kai, ou as duas irmãs rivais. É um livro, romance. Vem com uma mensajinha. Dizer arigato, obrigado por seguirem o canal, obrigado eu por seguirem vocês o meu canal. Boas leituras. E depois diz aqui, aquisição, a aquisição mega, mega baratinha, no mercado da Rua em Leiria. Também eu tenho a recomendação da Sara F, nos japoneses que lemos, mas que ainda não li. Boas leituras, Cristina e Filipe. Pois é, este livro foi recomendado pela Sara, naquele vídeo que a NGTV tem sobre os japoneses que lemos. Eu também vou ler então, mas em princípio, em abril já não vou ler, vou ler no mês a seguir, porque este mês já tem assim, mais ou menos, delineado o que vou ler. Por isso, obrigado Cristina, este é o livro. Vai ser um bocado deteriorado, mas pronto, engraçado. E veio também, oh, imensos, como eles gostam de cerveja e eu coleciono, também gosto e coleciono com rótulos de cerveja, mandaram-me mais alguns para depois eu catalogar na minha coleção e pôr no meu álbum, que um dia, se quiserem, então eu vos posso mostrar o meu álbum de rótulos de cerveja. Ah, não tenho aqui mais. Não tenho aqui mais. Ops. E mais dois. Um de Arvus and Friends e outro da cerveja artesanal de Beelze. Ok. E depois veio outro pacote de uma amiga, que ela disse que tinha visto o meu vídeo da tag New York by the Book, em que eu falei lá de alguns livros e ela disse que numa loja online, que se chama, acho eu, já comprei, já usei, já vendi, disse que tinha encontrado lá este livro, e então que o tinha comprado e que me ofereceu. Pronto. Aqui, que eu não sei que livro é, então vou ver. Uauuuu. Volume 4 da saga de Zotori. Esta saga eu li os primeiros três volumes e gostei muito, foi um dos livros mesmo que me surpreendeu naquela tag que eu falei, por isso podem ver, vou deixar depois o link aqui em baixo, mas isto é mesmo fixe. É da Liam Earn, uma inglesa que muito cedo foi para a Austrália e apaixonou-se também, pois, pela cultura japonesa, escreveu esta saga. Isto é o quarto volume, só falta depois mais um, para terminar. E que, se calhar, vou abandonar algumas das minhas leituras de Abril e vou pegar já nisto. Porque isto, não descansem quando não souber o final. Por isso só falta um. E este parece-me mais grosso. Parece, deixa-me ver ali. Bastante. Sim, este é bem mais grosso. Por isso, ficar feliz a dobrar. A dobrar. E pronto, olha, foram estas as minhas pequenas, os meus pequenos presentinhos que recebi na minha caixa de correio hoje. Mas, pronto, leiam muita coisa, seja independentemente de japonês ou não. Por isso, só me resta dizer Sanar e Abril Livros Mil.